E aí galera, eu sou a Avna Nave, começando mais um vídeo aqui nesse canal Pra você que não me conhece, eu sou o Gustavo E o cara que tá gravando a gente aí, o cinegrafista desse canal Mais conhecido como Thiago, é meu parceiro de canal Mas então galera, hoje a gente já tá começando mais um vídeo pra vocês E já vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal galera O assunto principal desse vídeo é o nosso quarto novo Sim, a gente tá montando um novo quarto, só que não vai dar pra mostrar agora Porque como vocês podem ver, a gente tá em Tijucas E ainda o nosso quarto aqui não tá definido, não tá pronto ainda Mas quando a gente chegar lá em São José, a gente mostra tudo pra vocês Meu Então galera, agora a gente tá aqui assistindo um joguinho do É o Madrid contra o Bayern lá Na conta do mundo Da conta do mundo, Manaus e Amazônia Que cara cheio A gente vai assistir o jogo agora Que cara cheio É isso aí, cara A gente tá assistindo um jogo agora e a gente tá assistindo um jogo E depois quando a gente assistir o jogo, a gente vai assistir outro jogo Agora já estamos indo embora Depois de muita rinite Como vocês podem ver Depois de muita rinite Dois, narizes trancados A gente tá indo embora e a gente vai mostrar pra vocês aí a nossa ida pra casa Top, 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 top Beleza? Cara, meu anelio tá muito trancado I'm spending all of my dough I'm spending all of my cash All this money that I ever had I put that shit on my tab Right Twelve o'clock and I'm fucked up Oh damn, I'm smashed I got fine woman and fine drinks And I'm trying to make this shit last It's Friday Mas então galera, já chegamos aqui na nossa casa Já estamos aqui com esse fundo desse quarto maravilhoso Agora sem enrolação, vamos direto ao que vocês queriam ver O que você tá fazendo aí, meu querido? Nada Eu? Tava procurando meu boné aqui Tu não viu meu boné? Bom, não tá procurando meu boné Esse aqui é o nosso novo quarto Pra vocês verem aí tudo certinho Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês Que esse quarto é um quarto totalmente por enquanto improvisado Porque ele ainda não tá pronto Falta muita coisa que a gente vai mexer ainda Que a gente vai customizar Por exemplo, essa parede Essa parede aqui Ela ainda não tá pronta Porque a gente vai colocar quadrinhos aqui Todos os quadros E também O dia que a gente tiver um dinheiro A gente vai comprar uma Uma TV Elisão Aqui a gente fez toda uma mesa pra gente trabalhar Pra editar, estudar e fazer tudo o que a gente tem que fazer Porque como vocês sabem Agora eu sou um universitário Né, gente? Mas então, galera Aqui é o lugar onde a gente tá dormindo por enquanto Por quê? Porque talvez essas camas As bases delas Sejam provisórias Eu, o Thiago e meu pai A gente tá pensando em mudar essas camas E fazer base de pallet E também Alguma coisa que está provisória é Peraí, deixa eu pegar aqui Que está aqui atrás da cama É esse LED Mas então, galera Essa aqui é a parede Que talvez a gente também Costumize e coloque alguns quadros Porque ela tá meio vazia E você sabe como que é, né? A gente não quer um quarto Né? Como vocês puderam ver Essa mesinha aqui Linda e maravilhosa Que fica segurando Esse belo computador emprestado Qual é o meu negócio? E aquele lindo móvel Foi o museu e o Thiago que fizemos Vocês podem ver Que tem como você fazer Um negócio muito legal Que, na minha opinião Ficou muito boa a mesa Com o que você tem em casa Só que assim Tipo, não vai ficar assim Do mesmo jeito Eu e o Thiago Tamo pensando em Envelopar essa mesa É... Passar papel contact E tipo... Entendeu? Pra ficar bem... Tá... Entendeu? Vocês entenderam? E também temos aqui, ó Esse belo e lindo violão Que eu não tenho Esse magnífico violão Que ele tá aqui em casa Porque o Thiago Ele falou que ia fazer E não sabe nem... Nem... Não sabe nem começar E se zerrou ela E assim ficou o quarto gusting Já posso parar agora? Ainda bem Tava louco Querendo comer um pouco Como é que ela Tava fome É isso, galera A gente vai ficando por aqui Se você gostou Já desce aqui embaixo Já deixa o seu like Já se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação Dos nossos vídeos Se inscreve E compartilha com seus amigos Curte a nossa página No Facebook E segue a gente Nas redes sociais Que a gente vai ficar bem feliz E é isso, galera Valeu Falou Um beijo na bunda Um abraço E... Falou Um beijo na bunda Um beijo na bunda